Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Márcia do canal Plantinhas da Márcia Gente, hoje eu vou estar aqui com vocês fazendo um replante dessa... dessa segunda aqui Quando eu comprei essa planta, ela tomava quase esse vaso todo e ela só está aniquilando, ó Ela está com vários bebezinhos aqui embaixo mas não está desenvolvido Eu vou estar tirando ela Vou estar fazendo um replante junto com vocês para ver o que está acontecendo Quando eu comprei ela Eu comprei essa aqui também junto Olha a diferença, olha Olha aqui, ó Está vendo? Essa está bem desenvolvida E essa aqui simplesmente ela aniquilou Aí eu vou estar tirando ela desse substrato E vou estar mostrando para vocês porque, o que está acontecendo Tem um bebezinho aqui que eu vou tirar Já tinha tirado essa aqui também, ó Então vamos ver o que está acontecendo Tem um bebezinho aqui que já está quebrado Gente, eu gostaria de estar pedindo a vocês Que estão assistindo os vídeos Que não é inscrito no canal Para que possa estar se inscrevendo Deixando seu joinha Deixando seus comentários E lembrando vocês também do sorteio Sorteio dos 3 mil inscritos Olha, gente, como é que está Aqui, ó Olha por que que ela está Por que que ela está aniquilando Olha aqui, ó Vocês estão vendo, ó Gente, a raiz dessa planta está Que é nematóide purinho, purinho, purinho Olha isso, gente Por isso que quando acontecer isso Com as plantinhas de vocês Vocês têm que estar sempre olhando Eu comprei essa planta Desde que eu comprei Eu não mexi no substrato Eu não troquei ela de substrato Ó Olha só como é que está isso Ó Eu não troquei ela de substrato E estou percebendo que ela estava Em vez dela crescer Ela estava diminuindo Ó Tem condição de uma planta Ficar bonita desse jeito, gente Olha Olha isso Não tem condição, né Olha o tamanho dessa planta Olha o tamanho dessa Quando eu comprei Ela estava Essa aqui Estava maior do que essa aqui Olha só Ela está cheia de bebezinho Olha só Como é que está isso Cheio de bebezinho Aí eu vou estar retirando Esses aqui Que estão maiorzinho Olha só Olha só Sem condição dessa planta Sobreviver desse jeito, né gente Olha só isso Agora começou o cachorro brigar Tá vendo Eu vou estar Eu vou cortar ela Gente, isso aqui não vai dar Para aproveitar, não Tá vendo Essa planta aqui Eu ia até enviar ela Eu ia Eu ia Como estava cheia de bebezinho Eu ia cortar E ia enviar Essa aqui para uma amiga Mas sem condição Como é que eu vou enviar Uma planta para uma pessoa Desse jeito, ó Sem condição, né Aí eu vou estar cortando ela Vou estar cortando, gente Ela Tá vendo Minha tesoura já está Já está estrelizada Vou estar cortando ela Mais ou menos aqui Ó Ó, cortei Pra cá Parece que já está bem Vou estar passando canela Ó Ó E aqui Jogar fora, né Gente, ó Sem condição de plantar Deixar uma planta desse jeito Então vocês sempre ficam em alerta Quando a planta de vocês Estiverem Desenvolvendo Não estiver desenvolvendo Estiver só aniquilando Vocês vão lá E olha Tá vendo E essa daí Pra pior Essas aqui Vou ver se eu consigo salvar Algumas Vou botar num vasinho pequeno Vou deixar separada Só pra mim Só pra mim Não estar jogando fora E depois eu vou Depois eu mostro pra vocês O desenvolvimento dela Tá bom, gente? Então é isso que eu queria estar mostrando Pra vocês E gostaria de estar pedindo A vocês que não são inscritos Pra estar se inscrevendo No canal Deixando seus comentários Deixando seu joinha E lembrando vocês Do sorteio Que sorteio Vai demorar muito tempo Não, hein, gente? Vocês vão ter muitas plantas bonitas Tá bom? O vencedor vai ganhar Muitas plantas Vai ganhar cacto Suculenta Bastante coisa bonita Tá bom? Então o vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado E não esqueçam, gente Quando ver a planta de vocês Aniquilando Vai lá e vê O que que tá acontecendo Ó o tamanho dessa batata Só de nematóide Ó Então é isso Esse substrato aqui Vai pro lixo Esse substrato aqui Eu não vou reutilizar ele Ele vai pro lixo Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, pessoal!